Vamos lá pessoal, fazer a pesquisa de preço do gado aqui na feira de Santa Cruz do Capo Paribre, Pernambuco. Lembrando que essa feira acontece aqui todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã, né? E você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já curta, já compartilhe, já comente, já compartilhe para que o vídeo divulgue esse vídeo para mais pessoas assistirem. Vamos lá, pesquisa de preço do gado na feira de Santa Cruz do Capo Paribre, Pernambuco. Vamos lá gente! Vamos lá pessoal, vamos começar aqui o curral de Neto Miliano, né? O caboclo, vamos ver se esse gado aqui é todo dele ou tem de alguns outros fazendeiros também, viu? Bom dia Neto! Bom dia! Esse gado é todo seu ou tem de alguém também? Tem de Natan! Tem de Natan! E tem aqueles dois garrotos! Esses dois garrotos ali? Essa nuvinha com esse bezerro! Olha! Aquela outra lá, esse bezerro e essa daqui! O Neto está quanto, Neto? Essa pareidinha aqui estou pedindo três pontos, né? Essa aqui? Com essa aqui? É! Isso! A de lá, R$2,700! A branca? R$2,700 com o qual? Com esse ali branquinho também, R$2,700 tá bom o preço! Com aquele outro maior! E o garrotão lá e o pintado? É o pintado e lá estou pedindo a R$2,000! A R$2,000! Tá bom! Tá bom o preço aqui! Esse bilhão aqui R$1,800! 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 R$1,800 aqui! Tá bom aqui no curral do nosso amigo Neto Miliano! Viu? Chegando aqui é só procurar o Neto! Toda segunda ele está aqui na feira! E os seus coisos aí, Natan? Bom dia, Natan! Bom dia! É três vacas paridas no nosso amigo! Três vacas paridas aqui é sua! Essa aqui! Essa é quanto, Natan? Essa roxa! Essa de lá também! Essas três aqui, né Carlos? Essas três! Tirando essa daqui, né? É! O boi! Esse aqui é o boi e os outros? Três vacas paridas aí! Três vacas paridas aqui de Natan! Ah, como Natan? Dá três quantas? Qualquer uma é três mil? É! Tudo parida com os filhotes! E se levar às treitas é aquele choro, né? Se levar às treitas é um chorinho ainda! Natan, elas estão produzindo leite ou só para ele... Para criar bezerra! Agora, porém, se for tratando e para amansar, não é que elas não viam de solta! Aí chega! É uma roquinha de leite! Chega leite! É! É porque não viam de solta, aí pega para criar bezerra, pessoal! Mas tá bom o valor! Mas é que o preço compensa fazer uma roca de leite! Compensa, compensa, é! Isso! Valeu, Natan! Obrigado, viu? Valeu! 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 Vamos seguir aqui pelos outros currais aqui, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai nesse aqui do pessoal de Toritama! Vamos lá! Vamos lá, gente! Olha aqui, pessoal! Mais um curral aqui! Quem tá por aqui hoje mais uma vez é o seu Fábio! Bom dia, seu Fábio! Tudo bom, né? Graças a Deus! Olha aí, olha! Seu Fábio é tudo macho, fêmea! Misturado! Misturado! Seu Fábio tem a partir de quanto? A partir de mil, de mil pra frente, aqui tem o curral de seu Fábio! Vou aí! Seu Fábio é um fazendeiro que ele gosta que venha negociar com ele diretamente nas feiras, viu? Seu Fábio é Natan, que eu tava ali, né? Neto Miliano! Muita gente pergunta pelos contatos de telefone deles! Mas eles preferem vir negociar com eles na feira que já mostra a mercadoria que tem, já mostra o gado que tem! Aí eles preferem assim! Valeu, seu Fábio! Obrigado, viu? Valeu, valeu! Vamos lá, pessoal! Vamos seguir, olha! Bastante gente aqui hoje por a feira! Vamos nos os currais que eu ainda não fui, né? Vamos lá, gente! Olha aí, pessoal! Aí mais um curral aqui, olha! Nelourada bonita! Aqui essa aqui, viu aí? Vou baixar aqui pra ficar melhor pra vocês verem! Olha aí, olha! Nelourada bonita aqui do nosso amigo Xuxa! Bom dia, Xuxa! Esse seu tá como? A dois e cinquenta? A dois mil e cinquenta, viu aí? A dois mil e cinquenta! Se você quiser que chegar aí e botar a dois mil, eles vendem! O pessoal já chegou aqui, já foi tanger ali pra mostrar aí o pessoal aí! Bonito, bonito aqui a bezerrada de Xuxa, viu aí? Olha aí, já chegou o pessoal aqui perguntando o preço! Ele já foi ali tanger pra mostrar aí ao pessoal, viu aí? Valeu, Xuxa, obrigado, viu? Valeu, valeu! Olha, o seu Edivaldo também tá por aí, não sei se ele tá comprando ou vendendo! Vamos lá! Procurar saber aqui, seu Edivaldo, o que ele tá fazendo aqui, né? Seu Edivaldo, tá vendendo, tá comprando? Vamos aí! Vamos aí conversar com você aí! Vamos lá, vamos lá, gente! Pessoal, já estamos aqui no Curral de Seu! Tem de outros fazendeiros aqui! Olha aí, ó! Não é um boi com raça, não! Boi com raça, preço! Esse aqui, seu... É! Ó! O Marques de Ano aí, com qualidade! Que boi bonito, ó! Tá vendo? Filho de boi puro! Que raça é essa, seu Edivaldo? Marques de Ano! Parque? Marques de Ano! Marques de Ano! Que boi bonito, ó! Tá vendo? Mas não tem começo! Seu Edivaldo, eu vou vender por 5 mil e tantos! Ó, e ele é quanto, seu Edivaldo? Tô pedindo 4.600! 4.600! É! Ó! Você sabe a arrobação dele? Eu quero que ele fique pertinho de 18 arroba! 18 arroba! 4.600! Tá bom o valor! É uma promoção muito boa! Promoção tá boa! Promoção tá boa, viu aí! Ah, o senhor tem mais fora aí? Não! Só tá com esse aqui, né? Os outros é de... Esse outro é desse cidadão aqui! Desse cidadão aqui e de saldo também, né? Pronto! Tá com esse frio! Mas o boi... Esse aqui tá bonitão! Tá bonitão, rapaz! Esse senhor tá como, patrão? 5.500! Nessa... Na vaca parida! 5.500! Tá aqui na garrota parida, viu aí! E os outros é de saldo! Esse saldo tá ali negociando! Vamos deixar... Urra pra lá! Esse é bonito, rapaz! É um boião diferente! Eu nunca tinha visto um boi dessa raça não, viu aí! Olha aí, viu aí! Tem estrutura! Tá bonitão, bonitão! Eita, eita! Não, rapaz! Tinha calma! Derrubou ali a parede ali agora! Por pouco ele não pula! Por pouco ele não pula! É bom, deixa ele calmo! Deixa ele calmo! Deixa ele calmo! É, deixa ele calmo! É, deixa ele calmo aí! Qualquer coisa é só... Entrar em contato aí com o seu... Fugiu o nome! Fugiu o seu nome da minha meta! Edivaldo! Edivaldo! Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o seu... Seu Edivaldo, viu aí! Vamos lá, vamos lá, pessoal! Aí aqui, olha! Escurral aqui, ele... Quase pula aqui, olha! É baixo demais também, olha! É mais baixo do que um avançou! É, é baixo demais! Qualquer boi aí, pula e vai-se embora! Vamos lá, vamos lá! Valeu, Sérgio Edivaldo! Obrigado, viu! Valeu, vamos lá! Aqui também tem essa vaca aqui bonitona na parede! Essa é a bezerra dela, é? Ela é quanto? É cinco mil! Cinco mil, olha! Uma bezerra! Olha! Uma bezerra já vai, né, olha! Essa aqui, olha! Dez litros de leite! Dez litros de leite! Dez litros de leite! Olha! A bezerrona é grande e já está amoljadona! Cinco mil! Está produzindo... Está não, está produzindo leite mais não, né? Está amoljada! Aí a bezerrinha também, irmão! Eu vou sair daqui do meio! Eu vou sair daqui do meio! Estão tirando o gado daqui! Valeu, patrão! Valeu, viu! Valeu, valeu! Vamos lá! Deixa eu sair aqui, pessoal! Pronto, pessoal! Vamos mostrar aqui agora cinco currais aqui! Cinco currais! É tudo! Esses currais que eu vou mostrar aqui agora é tudo da família de Seu Mané Celestino, viu! Seu Mané está por aqui hoje! Mano do gado! Estão tudo por aqui hoje, viu! Tem esse curral aqui! Tem esse outro! Vou botar aqui por cima! Tem esse outro aqui também, olha! É cinco currais aqui hoje da família de Seu Mané Celestino, viu! Tem esse que eu já mostrei, tem esse aqui, tem aqueles outros dois e tem esses outros ali também, olha! Cinco currais aqui, tudo da família aqui de Seu Mané Celestino e, mano, aqui, viu! Mano, hoje tem a partir de quanto? Aqui é a partir de 1.100, mano! De 1.100 até quanto, mano? Até 2.000! Até 2.000! Aí, aqui, pô! Tem a partir de 1.100 até 2.000! Vou mostrar os currais aqui que faz parte deles! Aqui, viu! Já mostrei esse aqui! Esses dois, esse aqui também, olha! Esse aqui também faz parte aí da família do Celestino, né! Tem muito gado hoje, muito gado mesmo, viu! Se você se interessar aí pelos animais, eu vou deixar o contato do Mané aí na descrição, mas se você quiser, eu mando aí pra você, viu! Manda o contato do Mané aí, eu mando aí pra você, viu! Eu vou deixar na descrição o contato dele! Aqui também, olha! Ali também, o pai dele tá ali negociando, meus filhos negociar! Esses aqui também, esses dois currais aqui também é deles, olha! Muito gado hoje, muito gado mesmo! Sem nem calcular quantas cabeças de gado tem hoje aqui do pessoal da família de seu Mané Celestino! Tudo, né, Loro? Tudo assim! De 1.100 até 2.000 reais! Aqui tem, viu! Olha que juntinha bonita aqui, olha! Solta! Mansinha! Olha aí, olha! Aqui tudo faz parte aí da família do... Da Mansa! É Mansa, né! Tudo faz parte aí da família de seu Mané Celestino, mano, viu! Corrego! É só falar comigo aí que eu mando o contato dele aí pra vocês, viu! Vamos lá, gente! Vamos seguir, né! Aqui tem o... O curral aqui também de Seu Erivaldo, aí Seu Erivaldo Pacheco, Nelore também, olha! Tem o Nelore pintado ali bonito, olha! Muito gado também aqui de Seu Erivaldo Pacheco, viu! Olha! Vamos perguntar a ele aqui a como tá! Ele tá aqui na frente! Vamos andando por aqui! Aí a gente... Vem pra cá! Pergunta a ele! Vou soltar um boi aí! Aqui! Meu, vai soltar um boi aqui agora! Deixa eu subir aqui então! Aí só tá um boi aqui! Deixa eu subir aqui pra ver! Né, pessoal? Bom dia, Seu Erivaldo! Bom dia, Mestre! Tá? Como, Seu Erivaldo do Gado? É dois e duzentos! É dois e duzentos! É dois e duzentos! Dois e duzentos! Tem seis aí, né? Tem seis aí! Tá? De dois e duzentos! Com certeza ele trouxe mais e já vendeu! Tá bonita aí a bezerrada aí de Seu Erivaldo! Valeu, Seu Erivaldo! Obrigado, viu! Valeu, valeu! Muito obrigado! Olha aqui, pessoal! Aí mais um curral aqui, viu! É o curral do rapaz lá de Toritamo que gosta de vender vaca parida aí, ó! E vaca leiteira! Tô vendo que ele tá com um aqui! E essas brancas também são tudo novilha também, ó! São tudo fêmea, viu, olha! Patrão, hoje só tem uma vaca parida, é? É, Patrão! Só tem uma hoje! Essa aqui! Esse é um boinha não, é? Não, mano! Boinha não! Quanto é o boinha? Mil e quinhentos! Mil e quinhentos! Mil e quinhentos aí o boinha não, ó! Bonitinho, ó! Olha aí, ó! É bonitinho, é diferente, né? Mil e quinhentos! Mãs, mansinho! Olha aí! Patrão, e a vaca é quanto? 3,8 mil! 3,8 mil! Com essa bezerrinha, né? Produzindo leite, Patrão? 4,5 litros! 4,4 a 5 litros! E essas brancas são tudo novilha, é sua também? Novilha, é a 2,6 mil! 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 Ele gosta de vender vaca leiteira! Também tem o caminhão aí que carrega frete, né? A carregadeira que carrega frete aí! É só você entrar em contato com ele! Por esse contato que tá ficando aí na tela, que ele vai buscar seus animais na sua fazenda Pra transportar de uma pra outra! Leva da feira pra sua fazenda! Qualquer coisa é só entrar em contato com ele aí! Patrão, valeu! Obrigado, viu? Valeu, valeu! Deixa eu... Tem mais algum curral ali! Tem um ou dois curral ali que eu ia, mas... Já tá tarde! Já bem oito horas da manhã! O pessoal que vendeu o gado, né? Aí tá passando de um curral pra outro! Passando de um curral... Bom dia, mocinha! Passando de um curral pra outro, eu tenho medo de levar uma... Ser atropelada aí pelo boi! Aí vamos aqui fora mostrar! Tá aqui fora pra gente dar segmento ao vídeo, né pessoal? Mas a feira hoje tá bem movimentada! Muita gente, muito gado! Eu já mostrei aí o que tem aí! Vamos lá, gente! Tá aqui fora agora! Aí já estamos aqui fora, pessoal! Fora do... Da parte do curral, eu digo! Agora a gente continua aqui na feira! Aqui fora tem esse cidadão aqui, ó! De boné que vende arreios! Vende arreios novos e usados! Vende bota aí pra você também, ó! Ele trabalha com conserto! Também aqui, ó! Aqui é coisa nova e coisa usada aqui! O cidadão vende! Chapéu de couro, espora! Isso aqui é usado, ó! Aqui... Aqui também tem coisa... Tem coisa nova e coisa usada também, ó! Coisa nova e coisa usada! Aqui ele vende de tudo! Novo e usado! Trabalha com conserto também, né, patrão? Conserta também, não conserta as coisas? É isso aí! Chegando aqui é só procurar você! Toda segunda aqui na feira! É isso aí! Valeu, patrão! Obrigado, viu? Valeu, valeu! Vamos lá, pessoal! Vamos seguir! Aqui tem... Vizinho mesmo! É a barraca aqui do... Todo o pastel, ó! Onde o pastel aqui é... Se vindo... O pastel aqui é assado na hora! Daqui a pouco a gente passa ali... Para onde assa o pastel na hora! Aí tem caldo de cana que sai na hora aqui, ó! Caldo de cana! Tem suco! Tem refrigerante! Tem tudo, né? Ali na frente tem o... O pastel aqui, ó! O pastel é frito aqui na hora! O pastel é frito aqui na hora! O pessoal não pediu, mas aqui dá para ver! É frito aqui na hora! Bota a verdura ali! Mionese, ketchup, quem quiser! Coxinha, enroladinho! Pastel de fuma! Aqui tem de tudo! Pastel é de todos os sabores! Chegando aqui você não vai ficar com fome, viu? Barraca, lutonho, do pastel! Toda segunda também aqui na feira do gado de Santa Cruz de Cacabarilha, Pernambuco! Viu, pessoal? Vamos dar um giro por aqui, ó! Aqui tem a Tropical Lanches! Aqui tem a Tropical Lanches, né? Caso você não queira o pastel, né? Aqui tem a Tropical Lanches, ó! Cachorquinha, tem hambúrguer, misto americano! Todo tipo de sanduíche! Aqui tem, viu? Tropical Lanches! Aí caso você não queira nenhum nem outro, você vem aqui e guarda assim! Beleza, né? Em Guaracibar e Restaurante, ó! Vamos ver lá, ó! Aqui, ó! Deixa eu ver aqui que dá pra gente ver, né, ó! Ali, ó! 15 reais! O self-service sem balança! Você bota ali o que você vai comer! Vai lá no balcão! Pede a carne guisada que você quer, ó! Pede o menino aqui, ó! Uma mãozinha de vaca ali, eu tô vendo! Uma carninha assada na brasa! Caso você não queira a carne guisada, você vai ali! Ó, o do menino tá ali, ó! Abanando! O menino tá ali! Abanando ali o fogo, ó! Aquilo ali é carne assada, pessoal! É carne assada na brasa que sai na hora, viu, ó! Em Guaracibar e Restaurante, aqui fica a Feira dos Caprinos e Ovinos, viu, já vi a pesquisa de preço aí também, ó! Aqui detrai da Tropical Lanches, fica o chiqueiro, né, fica os suínos, né, a Feira dos Suínos, o chiqueirinho dos suínos, aqui fica a Feira dos Caprinos e Ovinos, né, dos bodins, bodins, cabra, ovelha, carneiro, já vi o vídeo, já tá aí! No canal, viu, olha! Ó, o cabra da Chaca aqui hoje, lá do Girimu, tá aqui hoje, também, ó, o camarada que vende a Chaca! E quanto tá o quinto da Chaca mesmo? Tem a partir de vinte e cinco e trinta! Vinte e cinco aqui e trinta lá, viu, olha, a ponta de agulha! Chegando aqui é só procurar Ronaldo da Chaca, né? É Ronaldo! Ronaldo da Chaca, isso, valeu, Ronaldo! Isso, domingo do Girimu! Ontra tava lá não, né, né? Tava, cheguei mais tarde! Ah, porque eu não vi você lá não! Ontra eu cheguei cedo! Foi! Pronto, tava lá! Todo domingo do Girimu e na segunda aqui também, Vem aqui em Santa Cruz e agora! Isso, valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu! Aí vamos lá fora também, pessoal, mostrar lá fora, Pra gente fazer um vídeo bem completão, né? Aí vamos lá fora, lá fora também tem arreios, Ah, que eu ainda tô aqui, aqui eu ainda tô aqui dentro, Aí na... Na selaria móvel do Zé Coco, Diretamente de Cachoeirinha, Aqui toda segunda-feira, Aqui na feira do gado de Santa Cruz do Capibarito também, viu? Selaria móvel do Zé Coco. Agora sim, vamos lá fora, Ver o que tem lá fora também, né? Aqui fora, pessoal, também tem... Esse pessoal aqui também, Que veio de Cachoeirinha, viu aí? Nem das cabeçadas, Aí cela aí completa, Sela completa aí, viu? Sela arriada, viu aí? E todo tipo de arreio também, viu? Arreio em geral aí pra você, Pra seu animal e pra você também, né, ó? Espora, tem bota ali pra você, Mais celas por aqui, viu aí? E vamos mostrar um pouco, Eu não tô vendo ele aqui não, pessoal, A menina aqui, ó, Mas tem muita... Muita coisa aqui pra... Todo tipo de arreio aqui, Ele vende, viu aí? Todo tipo de arreio aqui, Ele vende. Eu vou procurar o contato dele, Eu não tô vendo ele por aqui, Vou procurar o contato dele aí, Vou botar na tela do telefone aí, Pra você entrar em contato com ele, Perguntar as feiras que ele frequenta, Se ele trabalha com concerto também, Se manda aí pra qualquer lugar do Brasil, Creio eu que sim, Manda, né, moça? Manda, né? Trabalha com concerto também, Trabalha com concerto também, né? Qual é a feira que você se frequenta? Na sexta, Caruaro, Segunda, Capoeira, Aí sexta, Capoeira, Capoeira, E quinta, Cachoeirinha. Quinta, Cachoeirinha, E uma vez no mês gravar a táfila dos cavalos lá em doca. Que é só uma vez por mês, né? Parece que é no terceiro domingo do mês, Aí estão lá todo o domingo que tem, Estão lá também? Sim, no todo o terceiro domingo do mês estão lá. Pronto, você sabe o contato dele? Sim, 81997867347. É só entrar em contato? Mandar o zap? É isso aí, valeu, obrigado, viu? Valeu, ele tá por aí, não? Descansando, tá com toda a cabeça. Ah, tá com toda a cabeça, pronto, Tá aí no carro, Deixe ele descansar lá, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, muito obrigado. Aí pra saber preço, Uma coisa e outra, Você entrando em contato com ele, Ele que já vai atender diretamente, E você aí, viu? Com a menina que passou o telefone, E algumas informações aí, Mas você já vai falar diretamente com ele, Aí, viu? Valeu, moço, obrigado, viu? Valeu, tchau. Vamos lá, vamos nos outros cantos aqui, pessoal. Aqui, pessoal, Dentro desse saco, Isso é couro, viu? É couro, Couro de caprino, de ovinho, Couro de cabra, de boda, de ovelha, de carneiro, Entendeu? Você que é machanta aí, né? Que abate seus animais, E não tem a quem vender os couro, Traga pra cá. Traga pra cá, Que seu Zé dos couro, Junto com o filho dele aqui, Compra o couro do animal aí. Pode trazer uma carrada, Que eles compram, viu? Não tô vendo eles por aqui, Mas pode trazer, Que eles compram, viu? Queria ver ele, Pra eu falar com ele. Mas vamos lá ver, hein? Tem mais coisa por aqui ainda, viu? Beleza, né? Beleza, beleza. Mais ou menos aqui nessa parte, pessoal, Nesse lugar aqui, Onde tem esses carros, Fica também, É, Seu Marcos, Das Porteiras, Seu Marcos, Das Porteiras, Hoje não veio, Hoje é segunda, Com certeza ele tá em Sumé, Ele tá indo também, Pra feira de Sumé, Aí ele vai pra uma feira de Sumé, Uma segunda, Na outra vem pra cá, E sai revisando, né? É, É, Mudando, Uma semana numa, Uma semana numa outra. Aqui, olha aí, A feira da ração, Tá acabando, Que já tá tarde, Todo tipo de ração, Aqui, Também vende, Olha aí, Venha comprar sua ração aqui, Pra seu animal, Na feira de Santa Cruz, Do Capibaré, Pernambuco, Mostrar tudo, Por aqui, Aqui, olha, Vamos ver se seu sando, Tá por aqui, Com a dele por aqui, Olha, Pra gente, Perguntar o preço aqui, A seu sando, Olha, Silagem de milho, Silagem de manívor, Cama de frango, É, Todo tipo aí, De ração aí, Pra seu animal, Aqui tem, Aqui na feira, De Santa Cruz, Tem aí, A ração aí, Pra seu animal, Viu, Só você vir pra cá, E entrar, Ou entrar em contato, Aí, Vamos ver se seu sando, Ainda tá aqui, Ainda tem por aqui, Olha, A silagem de milho, De manívor, Bom dia, Seu sando, Bom dia, Bom dia, A silagem de milho, De manívor, Tá quanto, Seu sando? A silagem de milho, Tá 12 reais, 12, E a manívor, 12 reais, O pessoal pergunta, Toda vez agora eu pergunto, O peso, Em média, Qualquer um dos dois, Qualquer um dos dois, 25 quilos, 11, 12, 12, 12, 12, 12 reais, 12 reais, Toda a silagem de milho, E nem a silagem, De manívor, Seu sando, Deixe seu contato de telefone, Seu sando, É, 819-8280-5664, Precisando, Se for aqui pertinho, Você vai entregar, Entrega em qualquer lugar aqui perto, 30, 40, 50, 100 sacas, 200, Bota na caminhoneta aí, E vai levar, Se for aqui pronto, Vai levar, Seu sando, Valeu, Obrigado, Valeu, Obrigado, Tenha um bom dia, Valeu, Bom dia para você também, Aqui para vocês, Aqui pessoal, É só, Vim para a feira diretamente, Ou conversar com ele aqui, Com o seu santo, Se for pertinho, Ele vai entregar aí, Na sua fazenda, Na sua propriedade, É isso aí pessoal, Valeu, Até a próxima segunda-feira, Se Deus quiser, Tchau gente, Tchau,